Olá pessoal do YouTube, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Elisabeth Gui, meu canal é novo ainda, está sendo divulgado e hoje, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar para vocês, caso vocês gostem dos vídeos, dê um joinha, ajuda bastante a divulgar o canal, compartilhe o vídeo, mostra para os seus amigos, eu sei que tem vários de costura também, modelagem, mas a gente está aqui para cada um, tem o seu dom e a gente acaba pegando a dica de um, a dica de outro, eu sigo várias blogueiras de corte e costura, a Alana, a Janaína Pauferro, a Daisy Costa, a Ingrid Lourenço, eu já fiz várias roupas com as dicas delas e assim a gente acaba sempre pegando a dica, mesmo a gente sabendo um pouco de modelagem, que a gente nunca sabe tudo, nunca, nunca e nunca, mas tudo bem. Hoje eu vim aqui responder uma pergunta da Daisy Novaes Santos. Daisy, muito obrigada por você assistir o canal, por acreditar que a gente possa passar essas informações para você. E qual foi a pergunta da Daisy? Ela perguntou se na máquina Eugene Pretinha, que é essa daqui, antiga, ela perguntou se existe calcadores para essa, um calcador diferente para essa máquina, realmente é complicado, eu nunca me interessei em ir atrás, porque eu tenho ela há pouco tempo, até porque eu tenho uma outra que facilita o trabalho de casinha de botão, zíper, então com ela eu costuro na reta e essas aqui atrás é a Singer Fashion, que eu também adoro, qualquer dia eu mostro para vocês como funciona ela e assim, e existe sim, eu liguei na Singer para procurar saber se realmente existia calcador para essa máquina, porque caso a minha também dê problema, eu aproveito e já compro os calcadores e coloco na minha Eugene Pretinha, que eu amo tanto. O que que acontece? Eu liguei na Singer e eles informaram que você tem que comprar uma haste e o calcador. Existem alguns calcadores e esses calcadores não são todos que tem nessas máquinas aqui atrás, a Singer Fashion, não sei se dá para vocês verem. Então o que que acontece? ou qualquer outra Singer ou qualquer outra marca. É, então é isso. Sim, dá para colocar calcador, mas existem alguns, mas dependendo da loja que você vá, pode ser que não tenha, ou pode ser que tenha, então você tem que pesquisar, ir atrás e assim, leva uma foto da tua máquina, faz um vídeo, mostra para a pessoa, a minha máquina é essa daqui, eu preciso de um calcador e uma haste. E aí você pergunta os calcadores que existem no local, você compra, leva, faz a festa. Espero que tenha respondido a resposta da Deise. Deise, muito obrigada, um beijo e até a próxima. Se inscreva no canal, não deixe de dar os seus likes, que ajuda a divulgar o vídeo.